Você está ouvindo o programa Falando de Jesus Deus nos concede a oportunidade sempre de estar na sua presença e para falar do seu amor, da sua bondade e eu quero aproveitar esta oportunidade rica também de ser agraciado por Deus por estar aqui na companhia da minha filha Juliane e que Deus venha nos abençoar nesta noite, nesta tarde através da sua palavra a minha Bíblia encontra-se aberta no livro dos Salmos no capítulo 24 quero ler apenas o versículo 1 que diz assim do Senhor é os céus e a terra em toda a sua plenitude e todos aqueles a quem do Senhor é os céus e a terra em toda a sua plenitude e daqueles a quem habita e eu quero falar para você meu querido que nós somos privilegiados porque o Senhor constituiu esta terra nos constituiu para viver sobre ela para palminhar sobre ela não olhando para as dificuldades mas o Senhor nos deu o privilégio de ser agraciado por Ele por fazer parte deste reino terrestre ainda fazer parte deste reino terrestre porque são poucos os dias que antecedem a vinda do Senhor são poucos os dias que antecedem a oportunidade de estarmos na presença do Senhor na glória esta é o maior presente de Deus para nós e todos aqueles que foram chamados por Deus para viver sobre esta terra fazendo a sua vontade vivendo na plenitude do seu amor vivendo na plenitude da sua bondade e da sua misericórdia da sua misericórdia temos com certeza motivos para dizer que Ele é Pai do Senhor ao céu ser terra e toda a sua plenitude é aquele na quem habita você é um privilegiado porque Deus te escolheu para habitar também esta terra mas também te deixou uma promessa para ir morar no céu para fazer parte de um reino celeste e eu quero chamar a tua atenção nesta tarde você que nos ouve com certeza Deus tem um plano para você através desta palavra o Senhor tem um propósito para a sua vida através desta palavra você foi escolhido para viver fazendo parte da vontade de Deus você foi escolhido para viver aquilo que Deus tem planejado para todos aqueles que lhe escolheu a palavra do Senhor diz a do Salmo de Mundo 67 que o reino dos céus abrangerá toda a terra e você foi escolhido também para viver nesse reino terreno e fazendo a vontade de Deus o Senhor te escolheu o Senhor nos escolheu para aqui estarmos para fazer cumprir todas as suas vontades um dia vai acontecer o maior evento que o Senhor já preparou já programou para todo o centro que é o arrebatamento da igreja o Senhor vai dar uma ordem novamente ao Seu Filho nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que nós possamos estar sempre atentos a esse evento vai acontecer esse dia e não vai demorar muito onde o Senhor vai ser ordenado para vir novamente buscar os Seus escolhidos Ele veio uma vez viveu como nós aqui na terra viveu o Seu Ministério Terreno nos ensinou deixando a Sua Palavra deixando os Seus ensinamentos e nos deixou a certeza que Ele estaria voltando para o Pai mas enviaria um Consolador para nos consolar sobre essa terra nas dificuldades nas tribulações pois Ele deixou a promessa e disse por Seu discípulo nos últimos momentos da sua vida não perturbeis os vossos corações crentes em Deus crentes também em mim porque eu estou indo para a casa do meu Pai e vou preparar lugar e se não fosse assim eu não diria a vocês mas eu voltarei outra vez para levar vocês para estar comigo aonde quer que eu esteja e aonde é que o Senhor Jesus se encontra neste momento a destra do Pai a destra de Deus esperando uma hora para vir nos buscar esperando uma hora para voltar novamente à terra para nos resgatar para nos levar para viver com Ele e eu pergunto a você nesta tarde você que foi escolhido você que faz parte desse grupo que habita a terra que foi escolhido para fazer cumprir os desígnios do Senhor sobre essa terra cumprindo o índio semeando a palavra semeando as boas novas você como está como é que está o seu coração está cocheando os meus pensamentos está voltado para a adoração no Senhor está voltado para cumprir os desígnios do Senhor sobre essa terra a palavra do Senhor nos diz através dos escritores hebreus que nós não devemos rejeitar a confiança que o Senhor expressou a nós pois é através desta confiança que nós vamos alcançar o galardão e esse galardão está proposto a todos a quem fazer a vontade do Senhor está proposto a todos a quem a quem ouvir a voz do Senhor e atender a voz do Senhor aceitar a sua palavra e vivenciar os seus mandamentos a palavra também continua dizendo no mesmo capítulo 10 de Hebreus que é necessário que nós tenhamos paciência para que no momento certo Deus vai fazer cumprir as promessas e que nós não devemos recuar jamais porque aquele que recua da vontade de Deus aquele que negligencia o chamado de Deus o Senhor não tem prazer nele e ele nos chama atenção e que nós devemos ser como aqueles fiéis do passado aqueles que morreram pela palavra aqueles que morreram por ser chamado por Deus aqueles que morreram por semear as boas novas e não foram entendidos mas esses permaneceram firmes na fé como diz o capítulo 2 também da carta aos hebreus que nós devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos vistas e vivido porque aqueles que atentaram para isso estão recebendo a justa recompensa muitos com o projeto de Deus que foi o maior projeto de Deus para a humanidade viver a sua palavra viver os seus feitos viver de acordo com a sua vontade para ir morar no céu e eu pergunto para você como tem andado na presença de Deus como você tem vivenciado o chamado de Deus como você tem vivenciado os propósitos de Deus para a sua vida e a palavra de Deus também diz que aquilo que é de acontecer vai acontecer e não vai demorar muito aquele que há de viver e não vai tardar e eu chamo a tua atenção nesta tarde persevera em busca dos cumprimentos da palavra do Senhor para a sua vida persevera em busca de fazer a vontade do Senhor para que venha se cumprir as promessas a palavra do Senhor também nos diz lá no salmo 34 que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem sobre aqueles que esperam pela sua misericórdia eu tenho certeza que você tem o Senhor que você tem buscado fazer a vontade do Senhor que você tem clamado o Senhor com sinceridade nas suas angústias pois os olhos do Senhor contemplam a sua necessidade e nesta tarde eu chamo a tua atenção eu convido a você a voltar para o centro da vontade de Deus eu convido a você a estar presente em tudo aquilo que Deus tem determinado a você para que venha cumprir as promessas em sua vida a palavra do Senhor diz que todos aqueles que morreram que deram o seu sangue derramaram o teu sangue fazendo assim um tipo de Cristo para que trouxesse o seu corpo ao seu físico para ter as marcas de Cristo esses vão alcançar a verdadeira recompensa esses vão alcançar a verdadeira recompensa daquilo que fizeram por amor daquilo que fizeram por sofrimento daquilo que fizeram como nossos irmãos do passado e eu convido a você a trazer o seu corpo a colocar o seu físico para o sofrimento fazendo a obra fazendo cumprir os designos de Deus em sua vida fazendo cumprir a vontade de Deus em sua vida fazendo cumprir todos os propósitos de Deus através da sua palavra como diz aqui o texto o Senhor aos céus e à terra e toda a sua plenitude e a tudo aquilo que existe são herdeiros eu convido a você não olhe para trás não olhe para as dificuldades não olhe para aquilo que venha sobre você como a dificuldade mas ora ora para o alto olha para o alto olha para o Senhor que é o doa e consumador da nossa fé o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amigo você que nessa tarde nos ouve você querido irmão você querido irmã que nos faz entrar no seu lar através deste programa eu quero convidar a você nessa tarde a voltar para o Senhor e que Deus vai fazer cumprir todas as promessas em suas vidas e eu quero agradecer a Deus nessa tarde pela sua vida pelas nossas vidas para trazermos essa palavra pois eu sei que através dessa palavra Deus tem um propósito para você nessa tarde fica na paz do Senhor e até a próxima oportunidade se assim permitir o Senhor